MÚSICA MÚSICA Bem vindos a mais um vídeo do Very All. Hoje vou-vos falar sobre a camomila. A camomila é esta flor aqui. Cuidado com a camomila que se compra naqueles saquinhos pequenos de chá nos supermercados, porque normalmente não é camomila, é uma planta muito parecida que é a macela, e tem as mesmas propriedades terapêuticas, mas não em quantidade suficiente para a maior parte dos tratamentos. A camomila sabe-se que é uma boa planta para problemas de nervosismo. Há muita gente que faz um chá de camomila para acalmar os nervos e depois não faz nada porque não era camomila, era macela. Então é sempre melhor vocês comprarem os pacotes nas herbanárias, aí é a camomila mesmo a sério. A diferença entre a camomila e a macela em termos de altura da planta, é assim que se distingue uma e outra. A camomila atinge cerca de 50 cm, a macela só atinge 30 cm. Portanto, a camomila é mais alta, tem mais propriedades terapêuticas, portanto é mais do que a macela. Não que a macela não se possa utilizar também pelos tratamentos, mas é preciso mais quantidade. É uma planta do continente europeu e do continente americano. Em vaso não se alá muito bem porque ela gosta de espaço. Em vaso tem um grande problema que é que as pragas desenvolvem-se facilmente neste tipo de plantas. Então tem que-se ter muitos cuidados com ela. É uma planta relativamente fácil de encontrar, então nas herbanárias não é preciso ter forçosamente em casa. Não é cara, portanto dá para ter uma grande quantidade reservada. Então a camomila é utilizada para casos de nervosismo, como tinha falado. Principalmente para mulheres que tenham o TPM e aquelas raivas que não se sabe, depende onde é que vem. Portanto destas alterações hormonais que acontecem todos os meses. A camomila é boa para acalmar. Acalma também os pasmos do estômago e do intestino. É analgésica, anti-alérgica também para quem faça alergia. Já vou falar um bocadinho sobre isso porque tem aqui uma contraindicação. É um bom cicatrizante também. Anticética, anti-inflamatória. É boa para problemas de pele, eczema, de coisas assim. É um excelente antifúngico. Pede atleta, micoses, infecções urinárias também. É muito boa para tratar de tudo isso. É uma planta que também se usa em roupeiros para afastar traças e outros insetos. E no caso das alergias, é utilizada em conjunto com o sabogueiro. Eu fiz um programa do About That sobre alergias e falei da camomila. Para quem quiser, vão lá dar uma espetadela. É muito boa para quem tem muitos problemas em nível de óleos. No caso das alergias, que eu tenho muita comissão. Os óleos começam a ficar vermelhos e a arder e só apetece coçar. Faz-se umas compressas com a infusão de camomila. Que assim faz-se infusão. Pode-se fazer maceração também. Que é mais indicado, mas dá para fazer infusão. Uma flor que não é tão frágil como as outras. Então, faz-se uma compressa com o líquido já frio. Nunca façam quente. Nunca coloquem em contato com os olhos quente. Sempre frio. E colocam-se as compressas nos olhos para acalmar a inflamação. Tirar com o bichão. Também é utilizada no caso de conjuntivitos. Asmáticos. Porque é antifúngica e anti-inflamatória. E dá cabo da encherada toda. Então, também é boa nesses casos. No caso de asmáticos. Muito cuidado. A camomila pode provocar crises de asma. E pode piorar se já estiver a ocorrer uma crise de asma. Eu não sabia disto. Eu consumia com camomila e macela. Em grandes quantidades. Nunca associei. Porque tinha muitas crises de asma. Achava que era de outras coisas. Nunca associei à camomila. Mas a verdade é que depois. Quando fui estudar o assunto. Sempre que eu consumia camomila. Acontecia-me fazer um episódio de uma crise de asma. Outros asmáticos que já relataram o mesmo problema. Então, cuidado. Tá? Quem tem alergias e é asmático. Não usem a camomila. Usem só o sabogueiro. Eu vou fazer outro vídeo sobre o sabogueiro. A falar também destes problemas com alergias. No caso de grávidas. Também não se deve consumir. A camomila. A macela não é tão grave. Tem de ser cuidado na mesma. Mas a camomila deve-se mesmo evitar. Porque pode provocar o aborto. Ou deformações no feto. É uma planta então. Se vocês tiverem paciência e tempo. Podem ter a planta em vaso em casa. Mas é uma planta que gosta assim. Tem muito espaço e ar livre. É sempre bom. Se vocês tiverem no vosso jardim. Ou em algum sítio perto. Onde possam ir apanhar muito bem. Se não. Bom. A ravenar é sempre mais seguro. Está lá já está a camomila. É porque é mesmo. E não há nada que desconfiar. Também existe óleo de camomila. Que dá para fazer aromaterapia. Ou por exemplo. A problemas de pele. Dá para utilizar só o óleo. E acho que não me estou a esquecer de nada. Qualquer dúvida que vocês tenham. Em relação à camomila. Já sabem. Mandem a mensagem. E partilhem. Com as pessoas que vocês gostam. E que são osmáticos. E que não sabem que não podem consumir camomila. Ou para pessoas nervosas. Que não são asmáticas. E podem consumir. Em vez de estarem. A meter outros. Outras porcarias. Para dentro do corpo. Tem a camomila. Que é tão acessível. E tão eficaz. E até o próximo vídeo.